Murilo Convent nasceu em São Caetano do Sul, São Paulo, de família humilde. Foi criado pela sua mãe e seus avós. Quando criança, sonhava em ser famoso e estar no mundo artístico. Murilo sempre gostou de trabalhar e um dia teve a ideia de montar uma barraca na rua onde morava e vender os livros da sua avó, que estavam esquecidos na estante. Começando a lucrar com essa atividade, depois de muito tempo economizando, conseguiu iniciar sua carreira como DJ em 2005, fazendo eventos como festas, baladas, teens e logo em seguida foi chamado para fazer um programa de televisão internacional na MTV. Em 2013, Murilo começou a investir na carreira de empresário, apostando em seu primo mais novo, Paulo Eduardo Convent, mais conhecido como Du Convent. Murilo reconheceu o talento do primo que fazia vídeos de paródia no YouTube. Então, ele patrocinou o primeiro clipe de Du Convent, Joga Pra Frente e Joga Pra Trás, com participação da grande modelo Jayce Arruda. Isso impulsionou a carreira de Murilo, que logo em seguida já estava sendo chamado para programas como TV Fama, Super Pop, Pânico na TV e Profissão Repórter. Hoje, Murilo Convent tem uma produtora som-star com mais de 10 artistas, como cantores, youtubers, modelos e atores. Murilo Convent lançou um hit internacional com o produtor mais famoso de Amsterdã, Hank Poe, que já produziu canções para a grande estrela Jennifer Lopes. Murilo saiu na lista dos empresários mais jovens e milionários do Brasil e já saiu na revista Exame, Globo Internacional, tudo aos 21 anos de idade. Murilo costuma dizer, acredite em seus sonhos, sempre com Deus aprende de tudo.